Marrom O vencedor né Sim Só pra não bagunçar a cabeça da galera Muito bem moçada, terceira e última partida dessa série Melhor de 3 Que nós acompanhamos aqui no mapa Estação de Pesquisa Vani Embaixo de Protoss Vermelho é Shoot Time E na região central do mesmo mapa obviamente Com a raça Zerg Seu oponente é Yasuno Muito bem seu Barba, 1x1 Como a gente falou né Cara que levar essa partida aqui Vence a série e vai pra partida dos vencedores E lá embaixo Quem perder vai pra partida dos Perdedores Na sequência a gente mostra a nossa tabela aí pro pessoal acompanhar O sistema aí da fase de grupos, diga lá É o importante que mesmo que perca Aqui não tá fora Ainda tem chance de continuar No campeonato Exato, exato O cara perder a primeira Melhor de 3 que ele disputa no dia Não é pra o cara infartar né Não é decisivo Apesar de que É sempre legal né Você começar com uma vantagem de vitória Você sempre Acaba saindo com a moral mais elevada né É porque daí mesmo Mesmo o jogador classifica e pela dos perdedores Ele joga uma BO3 a mais né É mais desgastante É mais desgastante Esse estilo de grupos Que é adotado aqui Que foi criado na GSL E adotado agora na Tudo do WCS Muito bem Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos lá pra nossa Nossa terceira partida Em que Os jogadores jogam em um mapa de duas posições apenas Barba nesse aqui Depois de ver o showtime Agressivo ao extremo na primeira partida E sendo bem sucedido Na segunda já totalmente embananado O que você gostaria de ver aí da parte dos dois? É Esse mapa aqui Inicialmente ele tem uma característica De ser um pouco mais lento né O jogo um pouco mais lento Porque a expansão natural Ela é bem protegida né Pedro Ela fica dentro da base principal Ela é mais protegida Que a própria principal Então acaba Acaba Tira um incentivo Do um tease né Força Os jogadores A partir para um jogo Um pouco mais macro E não tem muito Como responder De forma bem efetiva né Esse tipo de coisa Porque o jogador Vai ter que Evadir na verdade A mapa principal Se quiser vencer A partida com um tease Então tem que ter muito cuidado Os jogadores mais trabalham Em lutar com três bases Ou forçar uma luta Na terceira base Os jogadores erguem Vale também Ressaltar Que a terceira base Não importa O que os jogadores escolham Ela é bem vulnerável A gente sempre toca nessa tecla Quando a gente fala Nesse mapa aqui Só que tem um detalhe Nesse matchup aqui Pedro Apesar de a terceira base Ela ser vulnerável Ela é muito aberta E isso para o Protoss é ruim Porque daí tem que gastar Mais campo de força Pois é Quer dizer São trocas São pontos Vamos falar pontos De vista diferentes Mas não é bem isso Vantagem para um Desvantagem para o outro Dependendo do que o cara faz Isso Porque se por exemplo O jogador showtime Partir com um ataque Baseado Com bastante sentinela Como foi no jogo passado Ele pode não ser tão efetivo Como ele gostaria de ser Justamente porque O campo é muito aberto O jogador Zerg Espalha Zerginidius É fácil cercar Porque tem caminho Para fugir Caminho para se movimentar E aí o jogador Protoss tem que gastar Muito campo de força Então de repente Investe num dano em área Atrasa um pouco o ataque Mas investe num dano em área Aí o jogo fica um pouco mais macro Tem que ter muito cuidado Com esse tipo de coisa E obviamente o jogador Protoss Ele também tem que ficar ligado Quando o jogador Zerg Ele parte para o jogo Com Mutalisca Porque nesse mapa Ele consegue agredir facilmente A natural Protoss E sair Sem qualquer tipo de dano Estamos vendo ali O jogador Zerg Já com três bases Tecnologia de portal de dobra Saindo na metade Para o jogador Showtime A usina vai ficando pronta E agora eu vou te perguntar Barba Vou te fazer uma pergunta Pergunta tensa Pergunta tensa Você acha que o Showtime Aguenta ir num jogo macro Contra o Yoss De Assono, cara? Porque Depois do jogo anterior Obviamente você deu uma passada Bem bacana Nas possibilidades No que o mapa favorece E tal Agora pensando especificamente Nos jogadores No que eles tem aí A mal tendência Parece que O que a gente viu aí Ao longo dessas duas Partidas é Uma vocação aí Da parte do Showtime Para ataques de timing Até bastante curtos, né? Sim, sim O Showtime Ele mostrou Um estilo de jogo Bem agressivo Que deu bastante certo Na primeira partida No segundo Ele já não foi Tão efetivo Apesar que No segundo jogo Ele deu uma ideia De que ia um jogo macro Tirando a terceira base dele E aí ele foi lá Dar um ataque Para tentar matar A terceira dos jogadores Aí de repente Finalizar a partida E acabou não dando muito certo Vamos ver como é que ele se sai Num jogo macro Se é que ele vai optar Por um jogo macro Tá saindo a terceira dele ali Tá defensivo E tudo mais Só tem um problema também, né? Pedroca Deixar um jogador O Zerg Macrar a vontade Sem sequer fazer menção Não precisa também ir lá Atacar para finalizar a partida Mas não fazer menção De que possa A qualquer momento Vim um ataque muito forte Aí ele Faz a economia dele Explodir muito rápido E aí depois fica difícil Para o jogador Protoss Buscar Aí fica aquele jogo chato Os dois jogadores Macrando O jogador Protoss só defensivo Até ter a bola da morte Para que dê aí para cima E tentar ganhar no atropelo Passa aqui a Fenix Pela base do Iasono Dando aquela olhada geral Muito importante Essa movimentação Do Showtime Acho que é a primeira vez Na série que a gente vê Ele fazendo isso, né? Dando essa movimentada De Fenix ali Para coletar Essas informações Isso é fundamental, né cara? É pilar mesmo Do jogo Protoss É E agora tá fazendo ali A defesa bem desenhada Ali na terceira base Do jogador Protoss Tá com bastante sentinela Não me parece Que ele vai Sofrer um ataque Também tão cedo Até porque tem aquela Alucinação de Fenix Passando Isso é muito importante Ver o que o jogador Zero está fazendo E os times Pedro É muito importante Ver os times Que as coisas acontecem Para reagir De forma Adequada Os igrejas Vão se movimentando Agora Pelo meio do mapa Vão se aproximando Conselho do Crepúsculo Terminando ali A pesquisa de translação Na verdade Está na metade Quase Não está terminando Ainda está Pouco mais Que começando Mas é interessante Olhar O Showtime Utilizando o reforço temporal Para acelerar Essa pesquisa E tem Onze hidraliscas Saindo para o Easona Nesse momento Onze E vai ter ferrão Vai ter mais um de ataque Vai estar parrudo Esse exército E o problema E o problema Que a Hydra Ela é Um counter Para as unidades Que saem do portal Do jogador Protoss Se não tiver dano em área Showtime Está na roça Isso Exato E a robótica Sequer está pronta Então Dano em área Abraço Ele vai ter que Ganhar Fazer o 2 Fazer Aprimorar rápido Esse 2 de ataque E Bater de frente mesmo Com o exército O Zerg É difícil Só com unidades De portais Dos portais É difícil lidar Com o líder Principalmente se o Zerg Consegue um posicionamento Ele vai ter que Resumo Ele vai ter que imitar No posicionamento O Showtime Vai ter que pegar O Yasson desprevenido Fora de posição Porque se for pegar De frente Galera Não dá nem graça Um exército de hidra Ainda mais do jeito Que vai estar Que está aprimorado Tem ataque Tem alcance Para as hidras e tal Um exército de hidra Nessas condições Enfrentando de frente Um exército protoss De portal É goleada Não tem nem Não tem batalha É desintegração pura Agora Interessante que O Yasson Ele se segurou Ele não se adiantou Não fez o ataque E está dando tempo Para o Showtime Fazer o polo de robótica Pesquisar o mais três E eventualmente Ter os colossos em campo Se demorar um pouco mais O Yasson Está subestimando O poder do reforço temporal Porque o Showtime Posicionando como ele está Agressivamente Ele pode manter O Yasson em casa E convocar Assim que for necessário Bater retirada Ele ganha tempo O Showtime Com essa movimentação Sim, sim, sim E o problema A gente tem que ter muito cuidado Na hora de engajar Pedroca Porque a área ali Apesar de ser aquele canto Ele tem que cuidar Para não ficar preso A movimentação zero Ele tem Tem bastante gosma E os Ergnidios Conseguem dar a volta Rápido 35 pedraliscas Para o Yasson Está saindo o primeiro colosso Vem chegando aí Os Ergnidios Olha o posicionamento Tem que se acertar O jogador Protoss Convocação em massa Vazou, né Vazou Pesadamente dali É, não dava para lutar ali Realmente estava ruim para ele E ele precisa de tempo E sinceramente O Colosso Me parece pouco Para lidar Até porque ele não tem A lança térmica Está difícil, cara Tem muita Hidra Já ativou a sobrecarga de fótons Cara, eu vou dizer Apesar de tudo o Showtime Está fazendo um trabalho De fazer De enrolar o Yassono Aqui Que está um espetáculo, velho Porque ele está perdendo O mínimo de unidade O Yassono não está destruindo a economia Não está quebrando as coisas Só abriu uma quarta base Se for pensar Não é uma vantagem Muito respeitável E o primeiro Colosso Está em campo Mas, nossa Vai perder o Colosso Sai com um pelinho de vida Ali o jogador Protoss Quase infarta, né De ver o único Colosso dele Sendo eliminado Quase que instantaneamente E se ajeita agora Está saindo mais um Colosso Já, já O jogador Yassono vai se aproximando Momento bastante tenso Galera, se liga Que está ficando pronto A colmeia do jogador Zergen Então a gente vai ver as víboras No ar em breve Cara, que jogo tenso Que jogo tenso Tá, tá, tá Difícil mesmo Ele recua, né Tem uma quantidade Muito grande de Hydra Mas não tem suporte, né Pedro? É só É pura Hydra Claro, tem os Irgnidios ali Mas quando começa o dano em área Do jogador Protoss E até mesmo Quando tem muito aprimoramento De ataque Os Irgnidios acabam ficando inúteis Numa passada, né Num ataque só Das unidades Protoss Eles já limpam Os Irgnidios E aí as Hydras Não tem suporte Precisa de uma concavidade Precisa de um posicionamento Muito, mas muito favorável E até mesmo pegar o Protoss Um pouco fora de posição Ele está ficando bom O jogo para o jogador Protoss É, e com a quantidade De campos de força Mais escudo guardião Que ele ia ter ali A coisa mudou de figura, né Mudou bem de figura Com a presença dos Colossus também É, inclusive já fechou O 3 de ataque, né Já está fazendo aprimoramento De defesa Então ele O jogador Zag Tem que ter muito cuidado Porque querendo ou não As Hydras Elas dão um DPS Muito grande Elas tem um dano Por segundo muito alto Só que O problema É que elas morrem Muito rápido Então tem que ter Muito cuidado Porque é caro Para refazer A Hydra Tem que ter um banco Muito, muito grande E bastante gás Está pesquisando Tempestade Psiônica O jogador Protoss Vem agora com os fanáticos Atacando a galera Aqui na linha de Minérios Chegam as Hydras Vai no corpo a corpo Passando a faca Nas Hydras Não quer nem saber O jogador Showtime Avança agora Na quarta base O jogador Zerg Pode perder o jogo De bobeira Que o jogador ia sono Nesse momento Showtime vindo Para a pancadaria Ficando pronto ali O aprimoramento De Tempestade Cara, sobe Pesadamente A tecnologia Nesse momento O jogador alemão Enquanto Nem colocou em campo Ainda as víboras Praticamente Elas estão ali De figura Figurativas Elas não estão Participando do combate E estão avançando Sozinhas Que essas víboras Estão indo lá Para baixo Sozinhas Perde uma base Ali, cancelou A quarta base De novo O jogador ia sono Barba, eu estou louco aqui? Não, não, está louco Só que o jogador Protoss agora tem que cuidar Com o posicionamento Ele vai abusar E se ele ficar cercado Num posicionamento Desfavorável Obviamente Ele vai dar Compocação Caverna do Mamuto Saindo Diga lá Barua, diga lá Levou a terceira base O jogador Protoss E saiu de forma Tranquila O jogador Zerg O pessoal pode estar Se perguntando Por que o jogador Zerg Não engaja O Protoss Ficou cercado Por que não engajou Primeiro que tem Muito campo de força As unidades dele São muito papelão Então conforme pegar Ele dá uma passada De Colossus e limpa E não tem suporte E outra O jogador Protoss Está jogando certo Ele não para De incomodar Com a Prisma Maximizou já O Showtime Ele fez a terceira base Entrar em ação Força o cancelamento Do pináculo Mantém ali O Yasuno no chão Portanto Isso é muito bom Para ele Porque a tecnologia Que o Showtime Está fazendo Depende de ele Se curar Os jogadores Zerg Mais um tempo Tem laboratório avançado Ficando pronto Portal intergaláctico Quer dizer Já prepara a transição Vai para cima Fazer uma troca Eventual aí E já se ajeita Transição O Showtime Prevendo o resultado Do combate A composição Protoss É muito boa A quantidade ali De Colossus É bom para lutar Só tem que cuidar O posicionamento Vai se ajeitando agora O jogador Yasuno Vem se aproximando Transobra temporal Ativada Feedback As víboras Explodem instantaneamente Rolou uma outra Nuvenzinha ali Olha lá Impressionante Execução do jogador Protoss Que espetáculo Cara Que espetáculo Que reflexo Do Showtime E começou ruim Para ele Porque ele estava Com todas as unidades Todas ali amontoadas E aí uma nuvem E aí uma nuvem Acaba atrapalhando demais A efetividade Da tropa E aí ele conseguiu Recuar Mandou bem Aquele feedback ali Muito excelente E agora o jogador Zerg mais uma vez Não dá para bater de frente Por parte do Zerg Não dá para bater de frente Vai negar de novo a expansão Chegam as idras Agora aquele baita Exército monstruoso Dentro da base principal Do jogador Protoss Deve rolar uma convocação Em massa em instantes Então fica ligado No seu mapa aí A galera sumindo Ou vai para a treta Não resolveu ir para cima Cadê o núcleo da nave mãe Que eu não estou vendo mais Por ali Perdeu o núcleo Será? Eu não vi se ele perdeu o núcleo Mas acho que não está ali Pedro Acho que ele perdeu mesmo É partiu Hashtag partiu Troca de base Então vem para cima O jogador Showtime Vem para cima O jogador Iassono Vamos ver quem tem Um dano por segundo Mais elevado O jogador Zerg Está abrindo ali Mamutos Mas cara Tem claro das trevas Não tem detecção No exército Tempestade na base Do jogador Zerg O palco é meio do sol Dos colossos Não tem translação Não dá para micrar Contra mamutos Dessa forma Colossos tomando tapa na cara Literalmente na cara Está cercado ali O jogador Protoss Mas consegue dar uma micrada Vai para o afunilamento Utiliza aqui a geografia Da base Zerg Contra ele mesmo Sacrifica o colossos Para causar o máximo De dano possível Os templários das trevas Lá na base principal Defendem ali Do ataque do jogador Zerg Dá uma voltinha pelo canto Utiliza a rainha Para fazer a transfusão O jogador Zerg E as hidras estão em posição ainda O jogador Protoss Completamente bagunçado Barba do céu Mas que jogo Cara Que jogão Essa transição para mamutos E pegou a tropa A principal Do jogador Protoss Sem conseguir se livrar O jogador Protoss Não conseguia sair dali Teria Teve que encarar as unidades Foi muito Foi um prejuízo muito grande Perdeu muita unidade O Protoss ali E unidade fundamental Como por exemplo Os colossos Olha aí Utilizando a prisma de dobra Para dividir o ataque Entre a base Entre essa expansão E a base principal O jogador O jogador Showtime Tem pouca tropa Os dois estão com um subrimento Bastante baixo Nessa altura do jogo Aqui O Showtime tem muito minério Ele tem uma quantidade Brutal de minério Realmente É E cara Tá tenso o negócio Aqui realmente É Tá bem tenso O jogador Zerg Ainda tem ali Tem base Ali embaixo Da principal Mas ele perdeu Muita coisa Mas a tropa Do jogador Zerg É muito assustadora Não dá para bater de frente E olha só A treta rolando Galera Só um momento Que a gente está tentando Lidar A gente percebeu Que o feed Está realmente Muito mais escuro Do que gostaria Então está instável Para caramba Mas nesse caso A gente está tentando Se adequar Porque durante a transmissão A imagem se tornou Mais escura Então nós estamos fazendo Ajustes ao vivo Para vocês E Barba Tá tenso o negócio Tá tenso É O bom que o jogador Protoss Ele tem ali Os três imortais E é muito importante Que ele proteja os imortais Protegendo os imortais Eles lidam Tranquilamente Com os mamotos E aí Fica fácil Digamos assim Ele conseguiu O counter A tempo De se defender Aqui Enquanto Ele incomoda Com os templários Das trevas Cara Essa transição A gente falou da transição Para mamotos Que foi muito legal Foi excelente Para lidar com o que o Protoss Tinha na base principal O Zerg Mas essa transição Para templários Também foi muito bom Porque foi o que Forneceu Uma saída Para o jogador Protoss Se defender E até o mesmo Depois de parar De se defender Ficar ali atrás Se defendendo Se defendendo Não Estabilizando unidades Também continuar O Haras O Haras não para É O Haras não para E não pode parar Na verdade Essa que é A balada O cara tem que manter Pressão Não pode deixar O outro oponente Respirar Não pode Recuperar a economia Não pode deixar O Zerg Recuperar Qualquer economia Que seja Olha quantos fanáticos Olha quantos fanáticos Aquela mineralzeira Toda Virou fanáticos Aqui para o showtime Galera O banco O bom É que eles tem carga Então Eles não vão deixar Os mamutos chegarem O grande problema É as unidades Encostarem Nos imortais Se ele está ali Com três imortais Se não me engano Isso três ou quatro imortais E se ele Utilizar bem Focar Os imortais Ele lida muito fácil Com esse atrapasador Tempestade na galera O ataque final Galera Vem para cima O jogador showtime Para levar Essa melhor de três Avançando É JAN JAN E a vitória É do alemão